E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matos Dari e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô de volta aqui com a nossa série de Ark Survival Evolved junto com a DLC Scorched Earth. E tá dando umas lagadas hardcore galera, porque eu acabei de abrir o servidor e já comecei a gravar porque eu tô frenético hoje. E bom galera, vocês podem tá vendo aí que eu tô com o Crossbow na mão, eu tô com os machados de ferro, umas picaretas de ferro, uma espadona bolada. E o meu Jorjão não tá mais nível 60, ele tá nível 40. Eu não tô mais com o Lobão, eu tô aqui com o Yin e o Yang. E eu tô aqui com a Rabuda. E galera, o porquê disso? Esse episódio aqui, ele tá sendo gravado dois episódios depois do último que eu soltei. O porquê disso? Um episódio eu perdi, um episódio eu perdi pelo áudio e o outro a gravação corrompeu. Então galera, ferrou tudo, entendeu? Mas nesses episódios eu tinha perdido todos os meus dinossauros, eu recuperei uns aqui, entendeu? Esse aqui inclusive foi gravado nesse último episódio que a gravação corrompeu. E o Yang eu capturei no intervalo entre um vídeo e outro, entendeu? Mas chega de enrolação. O episódio de hoje a gente vai tentar capturar um Raptor e fazer uma Trap pra dinossauros, entendeu? Ah, Matosar, mas como assim uma Trap? O que você tá falando, cara? A gente vai fazer uma Trap pra prender o dinossauro e conseguir capturar ele com 100% de eficiência. Como vocês sabem, pra capturar um dinossauro, você tipo, dinossauro, animal e etc. Você tem uma eficiência pra capturar ele. Quanto mais essa eficiência abaixa, mais você perde níveis, entendeu? Porque quando você toma ele, ele sobe alguns níveis, dependendo do tipo de carne que você domar. Ele upa mais rápido, entendeu? E etc, etc. São vários fatores. Mas, se você domar ele com 100% de eficiência, ele vai subir pra um nível absurdo, entendeu? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o Yang. A Ying, na verdade, né? Por que que eu dei o nome pra eles? Porque um é preto e o outro é branco. Um é macho e o outro é fêmea, entendeu? Então, deu certinho. Esse lobo branco, que é o Yin, que ele é o macho, eu vou upar apenas 1000 damage nele. Eu não quero saber o quanto que ele vai upar. Eu só vou upar 1000 damage nele. E esse outro aqui, eu vou upar estamina nele. Estamina e velocidade, etc. Mas, por agora, eu quero upar vida nele primeiro, porque ele tá com muita pouca vida. Deixa eu pegar esses shitins que eu tenho aqui. Esses raids também, essa picareta de ferro. Isso aqui eu vou pegar pra fazer narcótico. Porque como é um episódio pra fazer uma trap, a gente vai precisar de bastante narcótico. Eu vou precisar de comida pra alimentá-los também. Tem um airdrop ali que tá me chamando muito a atenção, cara. Esse airdrop, ele é bem branco e tal. Ele tá reluzindo na minha espada. Reluzindo, essa palavra não existe. Eu acabei de inventar agora. E vamos jogar essas paradas aqui dentro dos shitins, pelo menos. Porque eu tô sem armadura, eu acho. Ah não, eu tô com armadura de deserto. Mas ela é boa contra calor, tá galera? Não passa o calor aqui dentro. E, olha lá, tem water retention, ripotermic insulation, tal, tal, tal. Tem uns bagulho da hora ali. Ou seja, eu não morro de hipotermia. Eu não morro de calor. Hipotermia nem tanto, ela abaixa um pouquinho. Mas calor, ela aumenta bastante. E eu tenho retenção líquida. Então minha água não abaixa quando eu tô aqui praticamente, entendeu? Ela dobra. Minha água vai demorar muito mais pra baixar. Vamos restaurar aqui essas armaduras. Opa, o que eu fiz? Eu passei pro meu inventário, não é isso pra fazer. Vamos reparar aqui essas armaduras de shitim. Não que eu vá usar, tá galera? Porque essas aqui minhas que eu fiz agora, elas são novas. Eu upei bastante coisa nesses dois episódios, entendeu? Eu fiquei muito triste quando eu perdi, cara. Eu falei, não, não acredito que isso aconteceu. Mas aconteceu. E aconteceu duas vezes. Por isso eu vou tomar bastante cuidado daqui pra frente, entendeu? E, bora lá. Tá ficando de dia aqui. Eu vou pegar aqui a Yin. Que era o lobo mais forte que eu tenho, né? Galera, esse streak lag vai dar mesmo é do jogo, entendeu? Vocês ficam reclamando comigo aí, não tem como eu resolver. Bom, eu quero domar um raptor. Só que tem uma coisa aqui. Ah, uma gerboinha. Eu achei que era um drone. Ó, eu falei pra vocês que eu ia domar um raptor. Esse raptor, ele tá bugado aqui nessa pedra desde o início da série. Eu fui descobrir isso agora, mas o Júnior e o Nofax, eles já falaram que tinha um raptor aqui, entendeu? E ele não é um raptor, tipo, fraco. Cadê ele aqui? Ele é um raptor nível 44. Não é forte. Não é forte. Mas, vai dar pro gasto pra gente. Porque esses animais aqui, a gente vai domar vários raptors, vários lobos, entendeu? Então, bora aqui. Eu acho que eu já vou domar esse raptor de cara aqui. Mas, não. Primeiramente eu vou fazer aqui o nosso... Como que é o nome? Uma trap pra dinossauro, beleza? Vamos simplificar aqui. Eu tava pensando em fazer essa trap aqui, ó. Que é um lugar bem aberto. Eu usei essa mini trap que eu fiz aqui pra domar esse lobo. Por quê? Porque ele era um nível alto pra mim. Ele era nível 104 quando eu peguei. Eu domei ele com efetividade 100%. Não, na verdade eu peguei ele 98%, porque essa trap aqui não é boa. Essa que eu fiz aqui, eu fiz aqui pra quebrar o galho. Ele subiu pra 159. Então, ele ganhou, tipo, 60 níveis nisso aqui, entendeu? Então, vamos começar a fazer nossas coisas aqui. Eu acho, eu vou dar uma pesquisada agora, vou pesquisar agora de momento, o melhor material pra fazer essa trap, onde, tipo, um Paraceratério não vai dar dano nele, um T-Rex não vai dar dano, claro. Mas eu vou fazer uma trap bem simples aqui. Por quê? Porque no próximo episódio, depois desse, eu já vou me mudar, galera. Eu achei um lugar bem legal, vocês podem ver no mapa aqui. Deixa eu abrir meu mapa pra vocês. Vocês podem estar vendo o pontinho escrito OASIS ali. É pra lá que eu vou me mudar, talvez, não tá tudo decidido ainda, ok? Mas ali é um grande concorrente pra que eu me mude pra lá, beleza? Então, bora começar a farmar. Eu vou dar uma pesquisada aqui, aí a gente vê tudo que a gente vai precisar. Galera, voltando aqui, eu dei uma pesquisada hardcore, animal, e eu dei uma tirada de dúvida com os garotos também aqui do servidor. Pô, garoto, tudo homem já. Enfim, eu dei uma pesquisada aqui com eles, e eles me disseram que o melhor não é fazer com os pilares que eu tô fazendo. O melhor é fazer aqui com os berremotes, que são os portões, né? Vamos ver aqui. Mas olha isso aqui, galera. O quanto que gasta um portão de berremote de adobe. 900 clay, 700 wood e 800 tete. Mano, não dá, velho. Eu não tenho material pra fazer um desses. Se eu farmar, tipo, uns 15 minutos farmando, eu consigo, tranquilo. Porém, eu vou precisar de 6 desses, entendeu? Então, aí complica pra mim. Vamos ver aqui o que que eu tenho. Eu já tenho algumas coisas formadas aqui. Vamos fazer uns testes. Eu acho que eu vou fazer aqui esses adobe foundation. Vamos ver aqui em estruturas. Adobe. Cadê os adobe foundation? Adobe foundation, Adobe foundation. Onde é que tá? Eu me perdi. Não, eu juro pra vocês que eu não tô achando. Vocês devem tá vendo aí, tá falando. Nossa, o mato da área é cego. Aqui, ó. Adobe foundation. Só tenho pra fazer um? Não, eu tenho pra fazer vários. Por que eu não posso gravitar mais de um? Ah, vai me faltar clay. É, que eu usei bastante clay aqui. Então, eu vou ter que farmar clay. Olha que beleza. Vou ter que farmar clay. Vamos pegar aqui. Opa, tem um raptor correndo. Ah, não, não é um raptor não. É aquele bicho rápido lá. Vamos pegar aqui o nosso lobo. Pra farmar areia. Não, vamos pegar o morela tops. Não, pega o lobo mesmo. Porque o lobo é bom que se aparecer algum bicho lá, ele já me defende e tal. Vamos colocar aqui um pouco de peso. Vamos colocar peso dessa vez. Nossa, tá lagando muito, cara. Isso que é o tenso do arc, né? O jogo não é tão otimizado assim. Ele é bem pesado. Enfim, vamos ver aqui esse morela tops. O morela tops não. Esse paraceratério aqui. Ele ainda tá aqui. Tem um canguru. Eu achei esse canguru tão bonitinho, cara. Esse aqui é de que nível? Não deu pra ver. 44, olha só. Não é tão alto, claro. O meu lobo, ele mata facilmente. Porém, vai ser o que a gente vai domar. Ok? Vamos vir aqui e começar a farmar terra. Terra não, areia, né? Galera, apareceu aqui um raptor perto da minha casa. Nível 88. Eu vou tentar domar ele aqui pra vocês, beleza? Ah, não trava agora. Ele tá vindo atrás de mim? Eu preciso que esse raptor venha atrás de mim. Se eu tivesse com a trap pronta, eu já ia colocar ele lá dentro pra mostrar pra vocês, beleza? Eu vou tentar prender ele naquela minha trap antiga. Ai, ai. Se eu conseguisse colocar ele aqui dentro e sair, mas eu não vou conseguir. Porque o raptor, ele não é que nem o lobo, entendeu? Porque o lobo foi fácil de colocar porque ele pulou, entendeu? Mas esse raptor, ele não vai sair daqui tão cedo pelo que eu vi. Pelo que eu vi não, né? Eu acho que ele não vai sair. Eu dei uma farmada ali. Eu preciso farmar cacto agora. Porque eu não vou... Eu vou fazer só umas foundations por causa desse raptor. Eu quero fazer rápido isso aqui pra ajudar a gente a capturar ele, beleza? E já mostrar pra vocês o que funciona. Vamos vir aqui. E já pega aí cacto o máximo que eu consegui. Nossa, peguei 46 só. Eu peguei mais madeira do que cacto. Eu preciso de mais cactos. Vem cá aí, hein? Não tenho mais cacto aqui. Que coisa boa, hein? Olha só. Eu vou ter que ir perto do raptor. E o raptor vai correr atrás de mim. Olha lá. Ele tá correndo atrás de mim agora. Mas não tem problema. Se eu conseguir correr até a distância de chegar nas árvores de cacto. Que elas estão bem aqui na minha frente. Não tem muito problema. Tem um outro raptor ali brigando com dois morelatops. Ele tá aguentando porrada dos dois. Então eu acho que ele é nível alto. Vamos dar uma olhada. Cadê? Onde é que ele tá? Morelatops nível 32. E o outro é nível 20. E o raptor... Ah, é um carno, cara. Eu achei que era um raptor. Eu não vi que nível que era o carno. O que eu tô fazendo, gente? Que nível que é esse carno aqui? Não, mas tinha um raptor aqui. Não tinha? O raptor acabou morrendo. Esse carno é nível 72. Meu Deus, galera. Vamos correr daqui, por favor, né? Eu até conseguiria prender esse carno se eu já tivesse com a... Ah, ele que tá vindo pra cá. Corre pro outro lado, morelatops. Vamos correr do lado de cá. Galera, eu não tenho medo desse carno. Se eu bater de frente com ele com o meu lobo Yin, eu acho que eu até mato ele. Porém, eu não quero matar um carno, entendeu? Eu quero domar um carno. O objetivo do vídeo era domar aqui o nosso raptor. Porém, se eu domar um carno, a gente vai sair 100% no lucro, beleza? Vamos vir aqui. Eu acho que eu não tenho a cela de carno liberado ainda. Talvez eu tenha já. Não sei. Vamos ver. Eu vou terminar de farmar aqui, galera. E quando tiver pronto a nossa trap, eu já volto pra vocês. E bom, galera, voltei aqui. Deixa eu fechar o portão aqui pro raptor não entrar aqui, nem o carno. E olha só quem tá ali, ó. O carno, ele tá ali na torre verde, beleza? Eu tô com as coisas aqui no lobo? Não, né? Tá no inventário. Isso, tá no inventário. Eu vou colocar as clays pra fazer o mais rápido possível, porque eu quero prender aquele carno, beleza? Eu vou precisar, tipo, de uma águia pra colocar... Não, eu acho que eu não consigo pegar o carno com a águia, né? Eu sou meio burro. Eu vou tentar usar uma isca, tipo, eu mesmo, eu vou pra lá sem armadura, opa, meu portão ele está bugando, não é pra bugar o portão. Eu vou usar, entrar sem armadura, lá e fechar o portão de perremoto, o portão com ele lá dentro. Vamos começar a fazer aqui os nossos cactos, porque isso aqui apodrece, e a clay não apodrece. Vamos colocar aqui, joga todos os cactos aqui, eu acho que eu uso dois cactos pra cada, e vamos fazer o máximo que a gente conseguir. 194, perfeito. Eu acho que eu consigo fazer isso em tempo de não apodrecer tudo, beleza? Enquanto isso, eu já vou montando a estrutura lá fora. Por quê? Ah não, eu acho que eu não vou conseguir, por causa que tem um carno lá fora, entendeu? Se eu for montar a estrutura, vai dar ruim pro meu lado. E outro, eu não tenho os materiais suficientes pra fazer o chão, eu preciso do chão. Vamos colocar aqui. Nossa, clay é bem chatinho de fazer, cara. Vamos fazer aqui mais foundations, mais um só eu consigo fazer, isso aqui é muito caro, cara. Ele gasta 80 clays. O pilar gasta 40, entendeu? Complicado, hein? Complicado. Vamos fazer um menorzinho aqui. Bom, galera, voltei. Olha só que coisa bonita aqui, que tá perto da minha casa aqui, ó. Tá aqui do ladinho, ó. O car não. Pô, cara, esse é bonito, né, mano? Nível 72, ele é forte, cara. Não é um cara pra se brincar. Na verdade, não é tão forte, galera, mas tipo, é um dinossauro pra iniciar, entendeu? Pra quem não tem nenhum dinossauro, que nem eu, eu tenho o que de dinossauro? Morellotops e o Rex. Os outros são animais, entendeu? Pra começar, já é um ótimo dinossauro. E isso aqui vai apodrecer em 50 segundos. Eu tenho que fazer as clays rápido. Eu peguei mais sand lá, vamos jogar aqui as sand aqui e fazer o máximo de clay que der. Vamos, rápido. Vamos fazer aqui mais um Adobe Foundation. Eu tava querendo fazer 8, porém eu não vou conseguir. 9 seria o ideal. Mas, eu consegui fazer só 4 aqui. O car não tá aqui, ó. Ele tá bolado aqui do lado. Bolado aqui do lado. Isso remou de forma legal. Eu não sei o que eu tô falando, tá, galera? Eu tô aflito. Porque tem um car e um raptor rodeando a minha casa aqui. Eu tô saindo a pé. Eu sou meio louco, tá? Vocês já devem ter notado isso. Vamos pegar aqui as nossas foundations. Eu acho que 4 vai ser o essencial. Não vai ser o essencial, tá, galera? Eu queria fazer com mais. Mas, é o que temos. Espero que o carno não dê dano em Adobe. Adobe é mais resistente que pedra, por incrível que pareça. Isso aqui é suficiente pra prender um carno? É. Vocês vão ver o porquê. Eu queria colocar 9. Porque, olha só como é que ia ficar. Ele ia ficar, tipo, até grande, entendeu? Ele ia ficar fechado aqui. Eu acho que eu vou tentar fazer as 9, tipo, claro. Mas não nesse episódio. Nesse episódio a gente vai domar aquele carno. Eu queria domar o Raptor, nível 80, que tava aqui. Porém, o carno vai ser melhor pra gente. Onde é que tá aquele carno, meu Deus? Ele já deve ter saído. Mas se eu sair com o lobo, eu consigo caçar ele. Isso é até bom que ele fique um pouco longe da minha casa. Porque eu não corro risco de morte. E apodrecer os cactos? Não. Não apodrecer os cactos. E a areia acabou. Vamos fazer aqui mais foundation. Falta o quê? Falta madeira. Ah, eu não tenho madeira aqui. Não, eu não tenho mais madeira aqui. Que droga, cara. Vamos jogar um pouco de tete aqui. Tete. Tá escrito errado assim. Tete, transfer all items. Vamos transferir todos os meus tetes pra cá. Só pra dar uma liberada de espaço no inventário. E vamos fazer... Isso aqui eu consigo fazer mais dois port... Mais dois... Duas fundações. O restante eu já tenho pronto. Mais ou menos, né? Vamos farmar um pouco de madeira aqui. Esse paracer balançando minha casa tá me deixando doido, velho. Vamos subir aqui. A gente não pode deixar aquele carne ir embora. Mas ele deve estar rodeando a região aqui. Não deve estar longe. Por que que eu vim pra cá? Eu tô com medo de eu bater de frente com ele. Sem a... A trap pronta. Entendeu? Eu acho que vai complicar um pouco pra mim. Não que eu vou apanhar desse carne. Entendeu? É mais por causa que... Eu vou acabar tendo que matar ele. Entendeu? A não ser que eu consiga bugar ele na minha casa. Igual ele tava bugado ali agora. Vamos indo, vamos correr. Corre, 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 corre. Preciso achar esse carne, hein? Ele... Pra longe ele não deve ter ido não, viu galera? Opa, sobe no lobo. Não buga não. O lobo tá quase upando de novo. E eu acho que... Ah, o raptor tá ali. O raptor tá ali no deserto. O carne deve estar junto. Espero que sim. Vamos pegar mais um pouco de madeira. Eu acho que isso aqui já vai ser o suficiente. Vamos indo. Vamos voltar pra casa que eu tenho muita coisa a fazer ainda. E bom galera, quando tiver tudo pronto. Realmente tudo pronto. Eu já volto com vocês. E bom galera, depois de muito trampo. E... Isso tudo foi praticamente em vão. Porque eu não tenho recursos. E ficar farmando leva muito tempo. E é um negócio que eu não tenho. Eu decidi domar esses dois na raça. Eu vou domar o carno primeiro, claro. Então vamos começar aqui. Eu vou ter que fazer flecha. Eu acho que eu tenho flint aqui. Não, eu já... Ah, já peguei. Tá no meu inventário. Vamos começar aqui a fazer... Eu fiz bastante coisa, tá galera. Eu tô bem chateado agora. Porque eu percebi que eu tava fazendo errado. E eu meio que desisti de fazer, entendeu. Tá um barulho infernal agora. Eu vou abaixar a edição. Óbvio, vocês tão ouvindo minha voz perfeitamente. Mas eu não... Eu no momento não tô ouvindo minha voz. Então eu tô falando um pouco alto. E pronto. Estamos aqui craftando nossas flechas de narcótico. Pra domar aqueles bichos lá. Bom, eu tenho bastante carne no meu lobo. E eu tenho um para-ser bugado. Aqui na minha casa que ele tá tremendo tudo. Isso aqui vai ser ótimo pra pegar prime. Eu vou domar o carno com prime. E se tiver prime... É... Prime. E se tiver prime... Pra domar o... O raptor. E bom, galera. Eu já trouxe o raptor. O raptor não. Ele já tá aqui. Se alguém me atacar, ele vai atacar. E beleza. Eu tô com o carno bugado aqui. Eu consegui bugar ele entre essas duas pedras. Não, meu filho. Não é isso que é pra pegar, não. É isso aqui, ó. E vamos dar tiro na cabeça dele. Ele tá bugado, então não vai... Ele não vai sair daqui. Como é um carno forte, eu trouxe bastante flecha, galera. Vamos tentar derrubar ele aqui. Uma maneira mais rápida possível. Acertando sempre tiro na cara, galera. Pra aumentar o torpor. Ele já vai... Já vai correr? Não, não é possível. Derruba ele aqui. Eu tenho medo daquele raptor. Ah, o raptor tá aqui. Isso aqui vai ser um problema, hein, galera. Vou ter que derrubar os dois. Só que, tipo, quando eu derrubar o raptor, o carno, o raptor vai atacar ele. Isso vai ser um problema. Vamos segurando aqui. Vamos acertar o raptor também, que o raptor cai mais rápido. Galera, isso aqui é épico no ar. Quem domando dois bichos ao mesmo tempo. É flechada no raptor. Flechada no carno. Flechada no raptor. Flechada no carno. E vamos indo aqui. O primeiro que cair, aí a gente foca no outro. Cara, domar dois bichos fortes ao mesmo tempo. Eu sou maluco de fazer isso, galera. Ó, o carno caiu. O carno tombou. O raptor tombou. Não acredito nisso. Vamos matar esse raptor aqui. Não, vamos deixar esse raptor bugado aqui. Quem sabe ele possa me ser útil. Não acredito nisso, galera. Derrubei os dois ao mesmo tempo. Ah, não. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é épico. Os dois estão dormindo aqui juntinhos, ó. O raptor nível 88 e o carno nível 72. Cara, esses bichos tão fortes, véi. Eles não tão num nível absurdo, mas eles tão num nível alto, beleza? Galera, tem uns familiares meus falando de fundo. Então, eu não vou cortar isso no vídeo, claro. Eu até vou cortar e tal, mas sempre ficam à parte. Então, se vocês ouvirem um barulho, vocês já sabem que são isso, beleza? Vamos esperar a fome deles abaixar. Os dois são boosted, hein? Muito bom. Eu acho que eles comem de 50 e 50. Então, eu vou esperar a fome dele baixar até uns 400. E a do carno, ele também come de 50 e 50 por aí. Então, vamos esperar abaixar até uns 400 também. Uns 400 de fome. Então, quando esse aqui tiver com 3.000 e esse aqui tiver com 1.200, eu volto aqui e dou prime pra eles, beleza? E bom, galera, a fome deles já abaixou aqui. E agora é o momento de domar esses dois monstros. Eles não são tão fortes, tá, galera? Como eu posso falar, vai ter gente no comentário, certeza, comentando isso. Ah, Matsudair, eles não são fortes, como você fala. Eu sei, mas pro meu nível, galera, já são absurdos, entendeu? Vamos matar aqui esse Paracer. Esse Paracer, sim, ele tá num nível alto pra um Paracer, 44. Vai ser mais mesmo assim, meu lobo é bolado, vai ser fácil de matar ele. O que a gente tem que fazer? Eu tô falando um pouco mais baixo, tá, galera? Porque já tá tarde. Eu fiquei aqui um tempão esperando a fome deles abaixar. E, olha só, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai matar esse Paracer. E aí, a gente vai ter que levar as Primes lá o mais rápido possível. Pra ir pros dois comer Prime, entendeu? Eu não quero domar um só com o Prime. Vamos pegar aqui. Pega, pega, pega. Pegou 24 Primes. Isso é muito bom. Corre, 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 lobo, corre, lobo. As Primes, elas apodrecem muito rápido, galera. Coisa de questão de um minuto, dois minutos, no máximo, se eu tiver sorte. Beleza? Tá aqui os dois. Vamos descer. Viro aqui. Opa. Não, desce do lobo mesmo, cara. Prime. Quanto tempo? Dois minutos. Beleza, muito bom. Peguei tudo pro meu inventário. Não, desce do lobo agora. Tem que ser rápido, galera. Tem que ser rápido. Vai. No meu inventário ela dura menos. Olha só. 26 segundos. Transfer our items. Isso. Come. Come, carno. Come, carno. Come, carno. Isso. Agora... Sai, 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 lobo. Sai, lobo. Não, lobo. Vai apodrecer o negócio aqui, meu Deus. Cadê aqui? Não, abri de novo. Errado. Ah, cara. Eu não vou conseguir dar prime pro Raptor. Prime. Transfer our items. E... Ele conseguiu comer. Então vem carno. O carno tem umas primes aqui no inventário do carno. Ela dura um pouco mais. Vamos dar elas aqui pro Raptor. É que no meu inventário ela dura muito pouco, galera. Isso. Agora, o Raptor domou aqui. Vamos colocar o nome dele de ligeirinho. Vamos colocar aqui o Matsu. Eu não vou colocar Matsu Daira, não. Vou colocar só Matsu, como eu sempre coloco. Não sei porque eu coloquei Matsu Daira. E... Beleza. Estamos aqui com o nosso querido ligeirinho nível 131. E agora o nosso carno. Que eu não sei de quanto em quanto que ele come. Mas eu sei que essas primes aqui não vão durar, entendeu? Foi um erro. O carno eu não sabia que ele demorava tanto pra comer. Eu acho que ele come de 100 em 100. Porque ele comeu 3 vezes e tal. E... Se ele comesse mais uma vez, eu acho que ele ia domar. Ele vai subir 35 níveis. Então ele vai ficar nível 100, 100 e pouquinho. O meu Raptor subiu bastante. Ele tava nível 80, ele foi pra nível 131. Beleza. Ele tá me seguindo. O lobão tá aqui. Se der algum problema de... No caso, o carno ele não conseguir comer a tempo essas primes. O que eu sei que não vai dar porque já apodreceu. Eu vou esperar ele aqui mais um pouco. O foda é que a carne vai caindo. Vamos deixar uma carne dentro dele aqui, lobo. Vamos domar o restante com carne. A diferença de domar com o Prime e com carne, galera, é justamente a velocidade do Taemin. Beleza? E isso ajuda também na efetividade. Porque vamos deixar uma carne aqui só pro Taemin não cair e vamos procurar outro bicho. O meu Raptor vai ficar aqui? Não, ele vai me seguir. Eu preciso achar um outro para ser. Vem cá. Você vai ficar aqui, o Zable Follow. Você vai ficar aqui protegendo ele. Se algum bicho for tentar atacar o meu carno que tá morto... Morto, hein? Não, ele tá dormindo. Se alguém for atacar o meu carno que tá dormindo, o meu Raptor ele vai atacar e vai ferrar tudo. Eu vou voltar. Aqui tem um para ser, boa. Eu vou matar esse para ser aqui e dar comida pro Raptor. Ele tá bugado também, ele é nível forte. Nível 16. Vai ser rápido pra matar, melhor ainda. Porque eu tenho que voltar lá antes do carno comer aquela carne. Eu coloquei a carne lá só pra ele não ficar baixando o Taemin, entendeu? Eu tenho que deixar ele sempre com comida lá dentro. Vamos matar esse para ser rápido, gente. Mata o para ser. O bom é que meu lobo é mais rápido que o para ser, então ele vai correndo e atacando. Boa, matei. Isso, deu 20 Primes, muito bom. Meu lobo tá pesado agora, olha que porcaria. Corre lobo, vamos pulando então. Estamina você tem. Ah, ele tá aqui atrás, ele tá atrás dessa pedra aqui. Junto com o ligeirinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá. Prime. Traz tudo pra cá. Vem cá. Eu não sei se ele comeu, eu acho que ele já comeu. Prime. Leva tudo pra lá. E a Prime aqui, ela vai durar um minuto e meio, um minuto e pouquinho. Se ele comer essa Prime, eu acho que ele já doma. Nossa, mas ele tava tão lá em cima, demorou um pouco. Galera, eu vou domar esse carno aqui, porque ele é um pouco complicado. E depois eu volto com vocês. E galera, finalmente domamos o carno. E ele tá bem atrás de mim aqui, cara. Vamos ver aqui. O nome dele vai ser Boxeador. É uma piadinha muito sem graça, cara. Eu tô muito sem graça esses dias. Eu não tenho criatividade, na real, né? Boxeador. Por que ele é Boxeador, galera? Porque os bracinhos dele é curto, ó. Isso, é muito da hora. Ele pegou nível 107, cara. Ele ficou forte. E o meu ligeirinho tá nível 131. Vamos ativar o follow do ligeirinho aqui, que eu desativei pra proteger ele. E vamos levar os dois pra casa. Eu espero que ele passe no portão normal, esse carno, viu? Vamos vindo aqui. Eles vão seguir meu lobo. Nossa, o carno andando, cara. Que coisa linda. O intuito do vídeo, galera, era fazer aqui... Como vocês podem ver ali que eu fiz uma cagada. Eu vou arrumar aquilo, claro. Não vai ficar daquele jeito. Mas eu saí ganhando. Porque o intuito do vídeo era fazer uma trap pra domar bicho. E eu domei um carno e um raptor. Tipo, nível hardcore, entendeu? E não eram bichos fracos, galera. Então, eu saí ganhando fácil. Vamos desativar o follow-in aqui. O ligeirinho, ele é meio burro. Vamos vir aqui e desativar o follow-in dele também. E beleza. Mas, galera, esse vídeo, ele ficou extremamente longo. Não é o tipo de formato de vídeo que eu quero postar de arc, beleza? Eu tentei fazer um vídeo mais curto, porém... Por causa do timing e das coisas que eu fiz errado e tal. Ele saiu bem longo. Mas, é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Que isso aí vai ajudar bastante na divulgação do vídeo. Eu tô gostando muito do feedback que vocês estão deixando em arc. Então, se você quer que essa série continue... Deixa o dedo nesse like aí. Comenta pra caramba, beleza? Eu gosto bastante quando vocês compartilham no Twitter. E me marcam, beleza? Que aí eu vejo e eu dou retweet. Vou comentar com você e tal, beleza? E é nóis. Valeu, falou e fui. Tchau.